A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Hello! Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Abismo Express aqui no canal do Japeta. Eu sou o Japeta. Falei tudo errado, né? Vamos embora! Hoje é a conta do Teus Versos. Caso a Supremacy, aí sim. Aí sim, vai ganhar um presente agora. Vamos ver a conta do Teus Versos aqui. A conta do Teus Versos. Ele tem 10 armas 5 estrelas. De banner tem a da Yoemiya, da Yelan, da Arlequino e da Yaka. Beleza! Vamos ver os personagens também. Arlequino C0, Caso C0, Bennett C6, Zongle, Kokushinobu, Shikin C6, Mona C1, Shanyun, Xiao, Ganyu, Ayaka, Raiden, Nahida. Tá tudo C0. Furina C0, Yelan C0, Rutal C1. Só Rutal, que é C1. O resto tudo C0. Tem todos os Power Rangers? Tem, né? Eu acho que dá pra fazer o trio Kikada Dura, né? Aqui nesse abismo. O que é essa? Xiao, mano. Xiao não, né, véi? Xiao. Não, e nem tem coroa. O alto ataque tá no 8. Tem recado! O problema não é a conta. O problema é o dono da conta. Quem que a gente vai usar? Nossa, ele não pôu o ult, ó. O ult também? Tá muito dano também não, velho. Não gosto muito desse ult dela, não. Quase não uso. Vamos fazer uma doideira aqui. Vamos fazer um trio Kikada Dura junto com a Noelle. Vai dar certo? Não sei, não. Ah, ela tá de caçadora. Já tá até pronta pro negócio aqui, já. Já tá de caçador da sombra aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Vixi, nem tá upado os itens. Vixi, não tem nenhum cálice de dano já. Vixi, 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 vixi. Tem esse aqui. Vamos upar. Tô upando! Ih, tá, pô. Defesa, olha lá. É bom que eu aumento o dano dela. Eu vou aumentar o dano dela. Ela é baseada em defesa, pô. Ah, cara. Agora vai, agora vai. Full death, mano. What the fuck, man. Ah, é, né? Dando pyro, né? Agora que eu lembrei. É dando pyro, mano. Essa merda. Não é dando gel. Caramba, tá ruim aqui os itens. Vou usar esse aqui, ó. Vamos embora. Ah, caçador das sombras. Aqui, aqui, achei. Nossa, não tem nada de item. Vou abortar a missão aqui, que tá feio. Que negócio aqui. Deixa eu terminar de upar essa flor aqui. Que tristeza. Mas vai vir um dano, vai vir um dano que eu confio agora. Olha lá, olha lá. Olha o dano. Opa, falei? Nem eu acreditei. A pena tá boa. Só terminar de upar essa ampulheta aqui, ó. A entidade. Eu lembrei de uma coisa. Na verdade, na verdade... Na verdade, não era caçador. Era reminiscência, né? Caralho, essa flor aqui. Tá, porra. Ah, tem item pra usar aqui, se for reminiscência. Só pra... Só ver, vamos ver. Só flor. Não, é. A pena tá meio ruim. Mas só pra ver quanto fica aqui. Peraí, ampulheta tem que ser de defesa ou de ataque? Eu buguei tudo aqui. Acho que é defesa, né? Vamos pra aqui pra um bind, só pra ver quanto vem. Não vai usar a ult. Então escala com ataque. Hum... Tá, agora já foi tudo. Só pra ver se ia vir dano. Não veio. Já peita só o pano artefato inútil. Não, mas a comp não tem nada a ver com uma comp decente aqui. Eu tô fazendo uma comp zoada, mas os itens... Não vou usar agora, mas eles dá pra ser usados em outras comps, pô. Não tem nada a ver. Se eu for usar o Reminiscence aqui. Quanto que vai ficar no final aqui? Peraí, eu vou ter que usar então uma ampulheta coringa aqui. Aí... Nossa, tá feio, hein? Ó, dá pra opar essa aqui. A ampulheta aqui tá boa. E a do Caçador da Sombra, que é um set bom também. Dano. Dano, boa. Vamos embora. Dano! Mentira. Eita, três danos já. Recarga. Vai. Ah, tá de sacanagem. Vem na última, mano. Na última, velho. 62 barra 140. 62 barra 140. Ixi, só tem essa arma. Ah, vai ter que ser ela, então. Tá muito bom pro nosso lado não, ó. Vamos de BNXC6, 163, o ritual. Eu troquei a ampulheta porque a recarga tava muito baixa. Xane 1. Recarga tá baixa também. Olho do juramento R5. Dois fragmentos com dois gladi. Será que compensa botar uma ampulheta de recarga, né? Eu acho que ela não vai conseguir lutar toda hora com essa recarga aí. Eu achei uma do selo aqui, ó. Com 26 de ataque e 11 de recarga. Será que dá pra usar? Aí, ó. Pronto. Precisa gambiarra aqui. Ah, essa arma é lá da recarga também. Então já ajuda, já. Agora já, agora tá de boa. É... Tem a taxa, dano e recarga. É, não tem. Não vai ter como mudar. Ampulheta de vida. Cálice de vida. O status tá bem ruimzinho dessa furina aqui, véi. Tem essa outra ampulheta. Parece melhor. Coringa também. Ok. Vamos ficar assim, então. Beleza. Aí, esse time tá pronto. Agora, vamos pro outro time, né? O outro time... Como que vai fazer? Hyper Bloom? Hum, a Kuk tá C0, véi. Dá pra... E se a gente fazer uma Raiden Hyper Bloom? Faz sempre que eu não faço Raiden Hyper Bloom? Será que dá? Ué? Coroa de taxa? Ih, tá faltando item aqui nessa... Nesse set aqui. Não dá pra ser o trupe, não. Tem nada upado aqui, véi. Cadê? Ah, peraí. Eu posso tirar um Kálice? Posso tirar um Kálice. Nossa, e Kálice só tem um upado. Meu Deus. O que é isso, cara? Eu tenho que upar alguma coisa aqui. Isso não vai dar. Ah, mano. Eu vou ter que upar esse aqui. Porque senão não vai conseguir fazer duas peças. É, duas... Duas coiseadas ali. Vai, vamos upar esse aqui então. Rapidinho. Tanto faz do Kiko Kiko procar. Mas se vier a taxa, dano melhor, né? Aí dá pra às vezes usar em outro char também. Duas taxas e um dano. Tá. Ficou com o meu de proficiência. Aí a gente põe junto com a... Na Rida. Pra ela de sinfonia. Sinfonia. Memórias. E aí a gente põe junto com o Chiquinho. Muita recarga esse Chiquinho. 35 de taxa. Meu Deus. Eu não sei não se vai, hein? Eu tô fazendo muito rápido aqui. Eu não tô vendo muita coisa aqui. Eu tô achando que vai flopar, velho. Aí eu vou colocar na Rida o Chiquinho. Tem a Raiden, mas e quem por último? E é o Yao? Ou alguém que dá mais dano? Quem que tem aqui pra eu pôr? É, pode ser a Yelan. Aí ficaria assim... Em cima. Meu Deus. Por que que eu fui inventar, mano? Acho que eu vou passar raiva. Essa conta não tá muito boa, não. Pra eu ficar inventando. Vai, vamo. Vamo embora! Let's go! Vamo embora! Pelo menos peguei um buff bom. Vai dar certo, confia. Eu confio, eu confio. Let's go! É, qual que é a ordem que eu tenho que fazer aqui? Agora eu não sei. Acho que eu fiz uma ordem errada, né? Mata, porra! Matou. Parece que não matou. Por que tá... Ai, ela tá com o ult ligado ainda. Não. Ah, merda. Ai, caralho. Tava com o ult ligado, porra. Não valeu. Caralho, deu muito tempo, mano. Caramba, vai. Mata logo. Meu Deus, isso demora muito. Nossa, ficou separado essa merda. Mata! Merda. Mata! Não! Mata, porra. Mata logo. Mata! Ah, velho. Mas eu não quero atacar o ult de novo. Porque senão na próxima sala não vai dar. Vai, 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 vai. Mata, 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 mata. Demorou demais, né? Eu devia ter usado. Eu devia ter usado o ult logo. Não vai dar tempo não, mano. Oito minutos já. Não vai dar tempo. Nem fudendo vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, vai, vai. Suprema-se. Vai, Raiden Suprema-se. Vai, Raiden. Vai, Raiden. Vai, Raiden. Eu confio na Raiden Suprema-se. Meu Deus, quase que ela morreu. Vai, Raiden. Vai, Raiden. Vai, Raiden. Não vai dar. Não vai dar, Raiden. Não vai dar, Raiden. Não vai dar, Raiden. Vai. Eu confio na Raiden. Não vai. Vai, Raiden. Suprema-se, porra. Confia. Não. Que da puta. Não acredito. Não. Não. É. Não adiantou. Mas não adiantou. Eu tenho que fazer todas as salas, né, velho. Eu tenho que fazer todas as salas. A Raiden ainda morreu, mano. Já era. Mas eu vi. Só a primeira sala foi. Com muito sofrimento. Mas a Raiden solou, filho. A Raiden solou. Confia. Quem disse que a Raiden é ruim aí? O de full prof. Vai. Agora sim. Sala 2. Câmara 2. Vamos. Ah, mas se tacar o ult da Shanil 1 antes, aí não pega o buff da Furina, né? Tem esse problema. Tem que ser o da Furina primeiro mesmo. Pra pegar todos os buffs. Quanto tá dando aqui de dano? Eu não vi uns danos muito altos não aqui com essa Noelle aqui não. Vamos pôr mais alto que vocês viram aí, gente. Você viu 90 anos? Vamos ver. Pou. Aí não tá dando vaporizar, velho. Vai agora. 85. Onde eu vi? 85. Vai ser mais ou menos nessa faixa ali os maiores hits. Eu não quero dar mais ult, mas eu acho que vou ser obrigado, né? Ou dá pra fazer 100? Dá pra fazer 100, mas vai demorar muito. Agora eu já estou fazendo 100. 88 e 87. Vamos lá. Acho que dá, acho que dá. Confio, eu confio. Tá dando 32 caldo da florzinha da sementinha da Reedy. Tá dando 32 caldo da florzinha da sementinha da Reedy. Tá bom, tá bom, tá bom. Ih, não vai dar tempo. Vai, mata, 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 mata. Não teleporte pela puta. Vai, 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 vai. Nossa, vai, 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 vai. Eita, porra, deu tempo ainda. Eita, pega. Pega aí, ó. Pega aí, a Reedy com o próximo. Só acho que não deu TP. Vai fazer outro cassino ainda? Vamos embora, let's go. Ah, é 106 É o 106 que eu vi Ah, energia, não veio energia Esse Bennett tá faltando energia nele Saiu lá do negócio, mano Não é pra sair do ult do Bennett, seu imbecil Tá falhando aqui, tá falhando Toma, 103 Toma, sente alguma coisa 115, porra, caralho Mata Mata, aí, acabou o gás Ó, gás Ai, ai Corre que a barata tá aí Vai, meu filho, vai logo, porra Caramba, demorou Mas não se preocupe Que aqui tem uma Raiden Suprema-se Que vai Vai solar todos E aí, mano Muito dano, velho Porra Nem preciso de build, velho De tão roubado que é essa compa aqui, velho Olha lá, mano É só o Takaful Proficiência GG, velho É muito, é muito, muito easy As dificuldades aqui Essa, essa compa aqui É muito fácil de buildar, mano Não precisa de nada, praticamente Não precisa de nada E você derrete os bichos, tá ligado? Por isso que ela é roubada Aí E de, boy Sobrou 20 segundos, 25 segundos ainda De primeira Vam bora Easy Renaud CDC2 Valeu pelo sub Estamos juntos, né, nos Foi bom Foi bom Gostei Gostei que a gente usou Usou a Usou a Raiden E usou a Noelle Que cada dura Tá por Que que é isso, velho Nossa, quanto tiro Hum, vou dar tiro É TIROOOO Então essa foi a conta aí do Teus Verso, valeu Teus Verso, tamo junto É nóis, galera, não se esqueçam De deixar o like, caso vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui, tamo junto, até a próxima Valeu Deixa o raid aqui, né Valeu e fui, separou Droga, deixa a Danoelle